A primeira coisa é que o mote que nós usamos aí foi esse da independência digital ou a morte competitiva, porque a gente acredita que há condições de fazer muita coisa para podermos celebrar em 2022 o bicentenário da independência com um país realmente competitivo. Então, o que nós focamos no nosso estudo foram ações bastante objetivas, ações viáveis de serem implementáveis numa gestão, de modo que a gente pudesse transformar o país resolvendo os problemas principais que atingem o nosso setor e, por consequência, colocar também todos os demais setores nesta economia digital. A grande vantagem da tecnologia é que ela passou a ser uma infraestrutura básica, como a água, a eletricidade, etc. Todo mundo vai usar e nós, como geradores desta oportunidade para os demais setores, temos que criar condições de realmente ter o nosso setor saudável e competitivo. Então, o foco do nosso trabalho foi exatamente esse. Eu, obviamente, não decorei tudo porque imaginava que ia passar. Mas o principal, eu tenho certeza que eu sei o que é. Nós fizemos um trabalho com um pessoal bastante, a Doroteia fazia parte, a doutora Diana, o próprio Pagote, a Patrícia, o Rodolfo. Então, nós fizemos um multidisciplinar, um estudo multidisciplinar. O nosso foco foi, basicamente, a gente criar quatro metas importantes em quatro anos. Uma coisa objetiva. E, para começar, já que tudo que a gente faz na nossa área não é bem assim, então, o que nós começamos a fazer foi que a gente tem uma proposta zero para o governo. E a proposta zero é de coordenação da estratégia e das ações para essa transformação digital. A distribuição em diversos organismos, em diversos pontos, a falta de interlocução constante, a mudança sem coordenação, as entradas que geram, basicamente, insegurança jurídica no nosso setor, são consequências desta falta de coordenação e da disseminação de informação que se torna praticamente aleatória, gastando mais dinheiro e gastando mais recursos humanos que, na verdade, o governo não tem tanto assim. Tem muita gente, mas não capacidades específicas que possam tocar este projeto de transformação digital à frente. A primeira proposta que nós levantamos foi a proposta educacional. A proposta de criar competências digitais desde o básico, do ensino básico, até o final da nossa formação, da recapacitação, mirando em empregabilidade. E aí, nós fizemos, em todas as nossas propostas, uma proposta geral e ações de curto prazo e ações de médio prazo. As de curto prazo são, basicamente, aquelas que é possível fazer no primeiro ano de governo. Tem que se aproveitar o primeiro ano de governo, onde há apoio pelas próprias eleições. Então, é isso que nós propusemos. Na área educacional, existem alguns pilotos do governo, já em andamento, que se chamam, são centros de desenvolvimento regionais, tem quatro pilotos no país, e nós propusemos que esses pilotos pudessem ser, pudessem ser, pode deixar, é, não preciso colar, que eles pudessem ser o próprio piloto desta entrada no setor digital nestes ambientes que estão razoavelmente controlados, porque são centros regionais para este desenvolvimento de capacitações gerais, e a gente entraria com as capacitações digitais. A nossa ideia é já fazer no primeiro ano a implantação dessas capacitações na área de competências digitais nesses centros regionais. A outra questão que fala muito de perto com a gente é criar conceitos melhores de empregabilidade, e, portanto, criar condições de que a pessoa no ensino técnico seja capaz de entender como entrar numa empresa ou como administrar a sua própria empresa. Alguma base, o pessoal sai do ensino técnico digital, o ensino técnico de competências digitais, sem a menor noção do que é uma contabilidade, do que é uma ideia do que é contratar uma pessoa, o mínimo é fundamental que se dê para esse pessoal que está saindo do ensino técnico. No médio prazo, a gente imagina, quer dizer, a partir do começo do ano que vem, mas, com resultados, simplesmente em 2020, 2021, etc., a gente imagina que é necessário mudar os currículos de todos os cursos básicos e de segundo grau. Agora chama ensino médio. O ensino médio e o segundo grau, pode ir, pode ir. Deus sabe. Não, passou muito, passou muito. Pronto, vamos lá. É que eu fui direto lá no outro, porque, senão, a gente... É, pois é. Aqui, ó, e capacitar as pessoas, a gente colocou metas que 20%, pelo menos, das escolas, nos municípios, sejam modificados esses currículos. É fundamental. O currículo, hoje, é extremamente desinteressante. As pessoas não vão para a escola com gosto. Segundo, usar tecnologias nas escolas. Não só ensinar as competências digitais, mas usar as tecnologias. E viabilizar, pelo menos, 10 parcerias internacionais. A Dorotel usou o meu tempo, hein? Aí, outra coisa importantíssima é a insegurança jurídica. Então, a segunda proposta é de realmente resolver os principais problemas. Como é que a gente vê que dá para resolver de uma maneira simplificada, objetiva e na mão do executivo? Assim, sem necessidade de dependência, de administrar todo o Congresso para modificar leis de grande porte. Nós temos a lei de software. A lei de software não foi regulamentada e ela pode tratar tanto de titularidade como de questões tributárias, pode tratar de questões de contrato. Tudo isso dentro daquele arcabouço vai definir, estabelecer juridicamente uma plataforma onde não se gere mais insegurança jurídica, que é esse o maior problema da gente. A outra questão que eu acho que é importante é a questão da trabalhista. Nós tivemos aí o avanço da legislação trabalhista, mas ela está gerando da mesma forma insegurança jurídica, porque a interpretação, como não tem algo específico para o nosso setor, as interpretações são aleatórias carnavalescas. Então, o que acontece? Nós podemos fazer uma norma basicamente específica para ela, também uma norma via o próprio executivo, principalmente definindo esses pontos de teletrabalho, trabalho intermitente, trabalho... No médio prazo, a gente sugere, inclusive, aproveitar essa mudança da 8666 para incluir mudanças que se queira dentro, focando especificamente a nossa área para os contratos públicos. A terceira proposta vem naquela linha do fomento à inovação, para que a gente realmente se torne competitivo e para que a gente possa estar para e par com os nossos competidores internacionais. Nesse sentido, a gente propõe algumas ações, a exemplo do que acontece no mundo todo, criar esses clusters de inovação, mas com conexão internacional. Eu já tive a oportunidade de fazer as questões ali para o pessoal de governo, levantando essa questão de que não se pode mais ficar isolado, não se pode mais trabalhar só num país. Você tem que estar conectado com o que está acontecendo no mundo, isso pode ser feito através de parcerias internacionais. A outra que eu acho importante também é criar essa dinâmica das encomendas de governo que possam ser um incentivador da inovação. O governo pensa em alguma coisa que precisa, levanta esta bola, oferece oportunidades para esta compra pública numa disputa onde se gere inovação. Isso é feito nos Estados Unidos, eu era criança e engatinhava. Então, eu acho que nós estamos um pouco atrasados, já é tempo de aproveitar isso para incentivar a inovação. No médio prazo, eu acho que a gente precisa criar varas jurídicas com competências digitais. Nós vamos ter mais e mais problemas nessa área e os juízes precisam entender do que estão julgando nesse sentido e hoje isso não acontece. A outra questão é o plano de data center para que a gente atraia para o país novos data centers, que isso é importante, e criar o plano nacional de conectividade que já está, que implemente-se esses planos. o governo faz muito plano, mas precisa implementar, ir até o fim e conseguir fazer com que isso funcione. E, por último, a nossa proposta de fortalecimento do setor empresarial, tornando a internacionalização do nosso setor uma realidade. Hoje, a gente continua, como no Brasil de sempre, afastado do mundo. São pouquíssimas as empresas que olham para o mercado internacional. E, para isso, nós temos algumas propostas de curto prazo e de médio prazo. A primeira, obviamente, é a gente, o governo se preocupar com a questão da transferência de dados. Essa questão pode ser, apesar de importante, pode ser simplesmente implementada com acordos de parceria mundial. Então, a gente está propondo pelo menos um por ano, porque nós precisamos abrir a economia do país e não só no agronegócio. Nós precisamos entrar em outros setores e o nosso é prioridade. A outra questão de participação, isso já no médio prazo, porque vai exigir uma ação de coordenação entre o BIDIC e o Itamaraty, para que o setor privado possa, como fazia no passado, acompanhar as negociações bilaterais e multilaterais. Porque não é possível imaginar que uma pessoa só possa levar todo o conhecimento numa mesa de negociação, quando os seus opositores, todos naquela mesa, levam 20, 30 pessoas como suporte às suas negociações. Então, esta é uma proposta que a gente acha que é fundamental que as associações participem. Perdão. A outra é direcionar as ações... Vou tomar uma... A outra é direcionar as ações da Apex para que a gente tenha foco nas parcerias com associações congêneras, com os nossos mercados-alvo. porque, se não fizermos isso, é muito difícil você entrar no mercado dos outros. É preciso parcerias que abram portas para você. Então, essa ação que a Apex pode fazer. Eu estive conversando com a Apex agora em julho e há uma abertura para isso, eu acho que é viável. Não é tão simples, mas é viável, por isso a gente coloca em médio prazo. E aí estão acabando o tempo. Ainda temos tempo? Não, já acabou. Não, já acabou. Então, acabamos acabando o nosso tempo. Vocês vão ter acesso a todo esse trabalho. Nós fizemos um resumo do trabalho e está sendo publicado e depois temos um trabalho bem extenso, bem detalhado em todas essas ações como implementá-las. e isso a gente vai direcionar as equipes de governo principalmente para os governos que estiverem na reta de chegada às suas equipes para que elas possam trabalhar efetivamente. Mas, para nós, gente, o trabalho só começou. Trabalho para governo é esperar eles entrarem, falar com as suas equipes, convencer todos os atores, e continuar até que todas essas ações possam efetivamente ser implementadas para fortalecer o nosso setor. para o nosso setor. Para o nosso setor. Para o nosso setor.